Falta de acessibilidade condiciona a nossa vida a ser mais proativa. É importante para todos ter um dia a dia o mais igual possível. Luís é um de inúmeros casos que a cidade do Porto acaba por excluir da sua zona histórica pela mera ausência de pequenas rampas nos passeios. O coletivo Era Uma Vez Teatro aproveitou o Dia Internacional do Obrigado para agradecer aos comerciantes com lojas e espaços que pensam em quem anda de cadeira de rodas porque a acessibilidade não é cortesia, mas um direito de todos. Estamos a agradecer às lojas e aos espaços públicos e privados que têm acessibilidade e oferecer umas rampinhas que têm o significado de que pensem em ter um espaço acessível. O coletivo Era Uma Vez Teatro estende passadeiras vermelhas junto dos comerciantes que não possuem espaços acessíveis. Dão assim visibilidade a quem muitas vezes é tratado como cidadão de segunda classe. Nós queremos ser inseridos como qualquer um na comunidade e para nós fazermos a nossa vida diária nós também precisamos de ter condições para isso. Não há uma cultura de sensibilização para quem se move em corpo rosa. E se move em corpo rosa não consegue ir a lado nenhum devido a uma sociedade muito egoísta que não pensa nessa sensibilidade para todos. Esta performance foi dividida em três grupos de elementos da Companhia de Teatro da Associação do Porto de Paralisia Cerebral que apelam ainda ao boicote de espaços não acessíveis a toda a comunidade.